olha elas entrando, aí é bem grande essa abelha, pessoal bom gente, estou aqui no mato mais uma vez nesse momento estou preparando uma fumacinha aqui para colocar em uma abelha que fica ali debaixo de uma pedra bem grande hoje meu irmão Israel não pôde vir foi para a cidade do Engar e eu disse, eu vou lá no mato gravar um videozinho para o canal não dá uma olhada em uma abelha ali preparar uma fumacinha, pessoal não trouxe o fumigador hoje porque o fumigador está lá na casa do meu irmão e eu moro ali em Sítio Novo e meu irmão no Cabral, galera, na Serra do Cabral é um pouco distante vamos dar um abraço aqui para o amigo lá em Manacapuru em Manaus, Amazonas aquele abraço, meu amigo e para todos os amigos inscritos no canal e vamos para a abelha, pessoal porque eu já estou curioso pronto, pessoal, estou aqui na abelha por aqui é uma entrada, pessoal o lugar aqui é retirado o favo de mel e logo ali na frente é a outra entrada inclusive ela trabalha por ali deixa eu filmar aqui para vocês verem olha elas entrando aí é bem grande essa abelha, pessoal olha elas entrando olha, a pedra dela é bastante grande, viu nesse período, pessoal é muita pouca flor que tem, viu mas se for uma abelha velha mesmo que nunca foi retirada pode ter mel, né eu vou destapar aqui para filmar dentro da loca com cuidado abelha pequena pode ter cobra dentro tá só uma fumacinha eu vou filmar dentro agora, tá vou mostrar para vocês como é que está o enxame aí, pessoal estava fazendo capa nova no certo eu acho que ela queria encher de mel porque choveu o marmeleiro começou a florar mas como parou de chover o marmeleiro está todo murcho não abriu aifru, né para elas produzirem o mel mas se der uma boa chuvada ele vai florar, pessoal para elas encher esse farro aqui abelha muito boa, viu quero mandar um abraço aqui para toda a galera que é apicultor que trabalha com abelha a galera dos apicultor do Brasil e do mundo abelha abraça aí, rapaziada aí, pessoal essa parte aqui que eu estou filmando deixa eu tentar aproximar mais ainda para vocês verem como é uma abelha no mato aqui é a abelha diretamente do mato, pessoal abelha silvestre abelha selvagem, né essa abelha aqui, pessoal quem achou foi meu irmão Alexandre é um rapaz que sempre grava vídeo aí, imagina, tirando abelha ele achou, ele fez uma roça ali perto aqui próximo aí achou ela, pessoal aí até hoje ela está aqui, pessoal faz bastante tempo que ele achou ela ela nunca foi embora daqui, ó o armeleiro está todo murcho, galera está todo murcho, viu creio eu que se voltar a chover agora essa semana que vem vai melhorar, né as flores vão abrir porque está tudo fechado, pessoal o marmeleiro nessa região aqui tem muito marmeleiro e é da flor do marmeleiro que as abelhas fazem o mel aí toda seca e ali, pessoal ela trabalhando eu vou fechar ela e vou embora, tá vou encerrar o vídeo daqui a pouco no final, daqui a pouco eu vou mandar um abraço para os amigos inscritos vou fechar ela, pessoal do jeito que ela está futuramente futuramente ela vai encher se Deus quiser eu quero gravar um vídeo nessa abelha ela cheia de mel e vale a pessoa sempre acreditar, pessoal acalmou-se tá vendo muito mansa a boca dela é grande viu, galera essa abelha aqui tem futuro vou mandar um abraço para o amigo tembercavalcanto lá de Alagoinha sempre comenta nos vídeos a galera que não é inscrita no canal se inscreva para ajudar ajude o nosso canal a estar crescendo, pessoal aí contribua aí aí se inscrevendo se não for inscrito pronto, pessoal vou embora vou errar esse foguinho aqui para apagar ali na frente a coisa pouca vou encerrar o vídeo valeu, galera uma parada acho que o pinzeiro queima bastante não tem perigo nenhum não sei o que é que estou fazendo tudo seco por aqui viu, galera tá nubrado por aqui parece que vai cair uma chuvinha a abelha fica ali na frente vou encerrando o vídeo meus amigos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo viu